Os tratamentos mais utilizados para a esquizofrenia são os antipsicóticos antagonistas do receptor D2 de dopamina. No entanto, apesar de efetivamente tratar os sintomas positivos da esquizofrenia, como delírios e alucinações, eles não levam a uma melhora significativa nos sintomas cognitivos da esquizofrenia, os quais estão mais fortemente ligados à funcionalidade. Em parte, essa animação explicará os fundamentos da hipótese hipofuncional do receptor NMDA na esquizofrenia, que postula que a formação anormal de sinapses glutamatérgicas durante o neurodesenvolvimento pode levar à desconexão neuronal. Mas como o hipofuncionamento do receptor NMDA pode ser traduzido em sintomas na esquizofrenia? E qual o seu impacto na eficácia dos agentes antipsicóticos? Para abordar essas questões, precisamos observar a interação entre os receptores de glutamato excitatório e os interneurônios inibitórios de GABA. Um tipo particular de interneurônio GABA contém uma proteína de ligação de cálcio chamada de parvalbumina. Na esquizofrenia, esta parvalbumina que contém interneurônios de GABA parece ter receptores NMDA hipofuncionais em seus dentritos, sinapses defeituosas entre os axônios de neurônios glutamatérgicos e os dentritos interneurais GABA e, como consequência, poucas informações glutamatérgicas entrando em interneurônio GABA. Normalmente, quando o glutamato é liberado por um neurônio piramidal intracortical, ele se liga ao receptor NMDA no interneurônio GABA-érgico, resultando na liberação de GABA em seus receptores localizados no axônio de um segundo neurônio piramidal glutamatérgico. O GABA inibe o segundo neurônio piramidal e reduz a liberação da cascata do glutamato. Na presença de receptores NMDA hipofuncionais, o glutamato ainda é liberado pelo neurônio piramidal intracortical. No entanto, tendo em vista que o receptor NMDA ao qual ele se liga está hiperfuncional, o glutamato não pode exercer todos os seus efeitos através do receptor NMDA. Em outras palavras, o GABA liberado pelo interneurônio está diminuído em relação ao normal. Isso significa que a estimulação dos receptores GABA no axônio do segundo neurônio glutamatérgico piramidal não é suficiente para inibir adequadamente o neurônio. Ao contrário, o neurônio é desinibido e superativado liberando excesso de glutamato que hipoteticamente interrompe o funcionamento downstream de neurônios, especialmente dos neurônios dopaminérgicos e possivelmente levando a sintomas da esquizofrenia. Neurônios corticais de glutamato se projetam para a área tegmental ventral, ou ATV, de onde são originados os neurônios dopaminérgicos. A liberação excessiva do glutamato devido à hipofunção do receptor NMDA teoricamente levam a uma ativação excessiva da projeção mesolímbica da ATV para o núcleo acúmens. E isso levaria à liberação excessiva de dopamina nessa região do cérebro. Acredita-se que a hiperatividade mesolímbica da dopamina seja a causa dos sintomas positivos da psicose. Embora a dopamina devido ao antagonismo não resolva a hiperatividade glutamatérgica, ela reduz a superestimulação dopaminérgica dos receptores pós-sinápticos no núcleo acúmens, o que por sua vez reduz os sintomas positivos. Os sintomas cognitivos da esquizofrenia, no entanto, estão associados a diferentes regiões cerebrais e a diferentes circuitos cerebrais dos que estão relacionados aos sintomas positivos. As projeções glutamatérgicas do tronco encefálico se comunicam com a via dopaminérgica mesocortical da ATV até o córtex pré-frontal, indiretamente através de um interneurônio gabaérgico. A liberação excessiva de glutamato na ATV estimula o interneurônio gabaérgico e a liberação resultante de gaba inibe o neurônio da dopamina mesocortical. Assim, diferentemente do núcleo acúmens, onde a atividade da dopamina na esquizofrenia é hiperativa, no córtex pré-frontal a atividade da dopamina parece estar hipoativa, e esta hipoatividade é uma base teórica para os sintomas cognitivos da esquizofrenia. Seria de esperar que o bloqueio do receptor D2 de dopamina diminuísse ainda mais a atividade da dopamina, e não que melhorasse o funcionamento cognitivo. Os dados da literatura, que sugerem o envolvimento do glutamato na esquizofrenia e particularmente nos sintomas cognitivos, fornecem uma fundamentação neurobiológica para o motivo pelo qual os antipsicóticos dopaminérgicos atualmente disponíveis não parecem melhorar a cognição e a esquizofrenia. Estes dados também sugerem que a investigação sobre mecanismos glutamatérgicos e gabaérgicos pode levar a estratégias de tratamentos mais eficazes. Infelizmente, até o momento, os ensaios conduzidos utilizando agentes glutamatérgicos e gabaérgicos foram negativos ou produziram resultados mistos. No entanto, a maioria dos estudos concluídos até agora incluiu pacientes crônicos predominantemente mais velhos. Como as mudanças nos receptores N e MDA ocorrem na fase pré-mórbida, pode ser que o tratamento direcionado a esses mecanismos precise ser implementado mais precocemente, talvez antes mesmo do início da psicose, a fim de alterar a conectividade cerebral e ser mais eficaz. Outros mecanismos que interagem com sistemas glutamatérgicos e gabaérgicos também podem ser de interesse. Por exemplo, a inflamação pré-hiperinatal, que tem sido associada ao aumento do risco de esquizofrenia, também está ligada a alterações no funcionamento glutamatérgico e gabaérgico. A ativação da microglia leva ao aumento do glutamato e ativação da via interleucina 6-NOX-2, podendo induzir a perda de interneurônios contendo o parvalbumina. Esses dois fatores afetariam todo o importante equilíbrio inibitório e excitatório, sugerindo que a inflamação poderia ser um alvo potencial de tratamento, pelo menos em um subgrupo de pacientes. Outros neurotransmissores ligados ao funcionamento cognitivo, como a seutilcolina, também têm sido implicados na esquizofrenia e talvez sejam considerados potenciais alvos para o tratamento. Os inibidores de colinesterase foram estudados como adjuntos à esquizofrenia. O receptor nicotínico alfa-7, presente no hipocampo e no córtex, também tem sido alvo de pesquisas. Infelizmente, assim como nos ensaios glutamatérgicos, até o momento os ensaios de agentes colinérgicos apresentaram resultados negativos ou mistos. Finalmente, o treinamento cerebral utilizando exercícios cognitivos que foram investigados com sucesso usando treinamento computadorizado em pacientes em risco e no primeiro episódio, também pode ser um mecanismo para induzir mudanças na plasticidade e na conectividade cerebral. Em última análise, para tratar verdadeiramente os sintomas cognitivos da esquizofrenia, é preciso ir além do antagonismo da dopamina.